Música O prefeito Júnior Franco realizou na manhã desta quinta-feira, 24 de outubro, uma visita ao posto de bombeiros de Araras, onde foi recebido pelo comandante do local, Tenente Rovai, e foi apresentado a soldado Carolina, primeira bombeiro destacada para trabalhar na cidade. Inicialmente eu prestei concurso para ir para o policiamento, e nesse caminho eu prestei um TAF, que é um teste de aptidão física, para o bombeiro, passei nesse teste e iniciei minha carreira diretamente para o bombeiro. Ela está apta a exercer todas as atividades que os demais estão também aptos, então o treinamento que elas recebem é o mesmo, operacionalmente não tem restrição nenhuma, não tem diferença nenhuma. No mesmo treinamento que eles fazem, eu também faço, então a gente está apto a fazer um salvamento no resgate, um incêndio, todo mundo é apto para isso. Ela é mais uma força de trabalho para a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.